Quando a conta chegar Se este mês atrasar, meu bem, diga ao filho que espere Não se desespere, você desconta, canta aquela história Deixa a mesa pronta pra um tempo de amor Se o teu santo faltar, reze ao samba que olhe por mim Se a internet voltar, vê se o santo deu baile outra vez Quando a chuva apertar de vez Lave os panos, o choro e o amargo do rosto que o samba já vem Repara que a cara da mágoa tem botote, rugas e solidão O choro e o amargo do rosto que o samba já vem Se o teu santo faltar, reze ao samba que olhe por mim Se a internet voltar, vê se o santo deu baile outra vez Se o meu tempo passar de vez Põe vestido, sandália e te espalha Que o samba não falha, meu bem Desperta, que o samba na certa vem Com juras, pandeiro e violão Que ao invés de esperar, pode o santo esquecer Chuva, 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 que for, deixa a conta falir Chega perto de mim, que é pra noite dormir E ao invés de esperar, pode o santo esquecer Chuva, chuva, que for, deixa a conta falir Chega perto de mim, que é pra noite dormir Em paz Como diz o caboclo, guardem este nome Bruno de la Rosa É de la Rosa que fala? É do jeito que você quiser Não é Rosa, não De la Rosa, de la Rosa, de la Rosa De onde vem o de la Rosa? Vem da parte da minha mãe A cidência chilena que eu tenho Toda a parte da minha mãe De la Rosa, de la Rosa Vendo você aí, com esse violãozinho maravilhoso Fazendo isso aí Parece que nós estamos Vendo surgir uma outra safra Uma nova safra de cantadores De compositores brasileiros Do tempo que eu fui contemporâneo Brincando, brinquei muito com Chico Buarque Toquinho e esse pessoal do Gil e tal Parece que nós estamos vendo aí Vendo o Bruno, a gente vê que está vindo uma safra aí Vindo também os músicos, mas vendo uma safra nova Essa música é sua, não é? É minha Quando o samba chegar Quando o samba chegar Quando o samba chegar O Chico tem uma Quando o samba Acabar Quando o carnaval chegar Quando o carnaval chegar Quando o carnaval chegar Então vendo ele cantando gostoso assim Essa letra tão bem feitinha e tal Parece que está chegando aí uma nova safra E gente jovem fazendo música brasileira De tanto bom gosto, não é? Como é o caso desse Agora você vai apresentar esses caboclos aqui primeiro Essa caboclinha aqui Nessa flauta que eu não conhecia aí Essa mocinha ali Flautão, não é? É, a flauta abaixo Flauta abaixo Na flauta abaixo Na flauta A Gabriela Machado Gabriela Machado É a primeira vez que você vê no meu programa? Primeira vez Se Deus quiser você vai votar aí bastante Sentar bastante E esse caboclo aqui? Esse é o Gué Gué Medeiros Esse é o Gué Gué Medeiros Grande baterista Vamos tirar o Brasil da gaveta Então, de vez em quando A gente do público Amigos e tal Indicam artistas Mandam trabalho Nesses artistas E falam Pô, eu conheço um cantador lá Não sei da onde E a gente tem feito muito isso E essa cantadora que você está falando Que vem aí É nesse caso Vamos tirar o Brasil da gaveta Eu acho que eu conheço essa caboclo aqui Vamos chamar ela Vamos chamar Leopoldina Azevedo Que prazerzaço ver você de novo aí Senta aí Maravilhoso Obrigada Ela já esteve no nosso programa Faz uns dois anos E me parece que quando ela esteve no nosso programa Ela estava esperando o neném Estava Um barrigão assim Já está com o quê? Dois anos já? Dois aninhos Coisa mais linda Tem um mais velho Que é o Heitor Que já tem Vai fazer cinco E o Pedro De dois anos Então eu devo ter falado Que depois que você nascer Você ia trazer o centro importante Eu não lembrei de você não Foi esse caboclo aqui Agora conta a historinha aí Bruno Pois é No caso da Leopoldina aí Como é que você gosta? Eu conheci a Leopoldina Por conta da participação dela no seu programa E quando eu assisti Quando a Suzana me mostrou Me falou assim Olha você precisa ouvir uma cantora E eu falei Quem é? Ela falou assim A Leopoldina No programa do Senhor Brasil Do Boldrinho Eu falei É mesmo E aí fui procurar E era a Leopoldina Cantando Carro de Bois E eu estava começando a gravar o meu disco E aí eu digo Eu preciso convidar essa cantora Para participar Do meu disco E eu estava terminando uma música E eu coloquei uma frase da música dela Nessa música Que virou a razão Dessa música Que ela gravou comigo Foi por conta da participação dela Aqui no seu programa Essa música também é sua? É minha É minha Quintal É a música que a gente vai cantar E aí você viu que coisa maravilhosa Vi ela na televisão Mandei uma mensagem para ela pela internet Ela respondeu Vi um vídeo na internet qualquer meu Foi para São Paulo E saiu com a gente E gravou E eu fiquei muito feliz E o disco está lindo Que eu vi Está maravilhoso E tem mais gente no disco lá Depois a gente vai falar disso aí Mas vamos cantar essa aí então Que você fez Para ela A razão dessa música existir É por conta da Leopoldina Existir É por conta do seu programa É por conta do seu Brasil Muito obrigado 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 Obrigado